Música Um dia especial! No dia da criança, o Ministério do Meio Ambiente lançou a ação Ganhou Doou, como parte da campanha Consumo Sustentável. E os pais foram convidados a estabelecer uma nova rotina com os filhos. Ao ganhar um presente novo, doar o brinquedo antigo. A redação do NBR preparou uma reportagem sobre essa ação. Veja! Que beijão gotoso! Música Como ser um consumidor consciente? É se preocupar com o impacto do nosso consumo no meio ambiente e na nossa qualidade de vida. Então, por exemplo, nada adianta todos terem, todos comprarem telefones e trocarem todo ano, todo mês, seis, seis meses. E a gente gerar pilhas e pilhas de lixo. Então, o consumo consciente é aquele que privilegia o que é durável, privilegia aquele pensamento do Eu realmente preciso disso e não do Eu Quero, o Impulso e o Consumismo. Música É mais difícil a gente convencer um adulto, uma pessoa mais idosa, que já tem os hábitos muito arraigados, a mudar esses hábitos. Mas uma criança não. Quando você ensina para ela, através da educação ambiental, a separação do lixo, desligar a torneira, desligar a energia, ela não só passa a fazer isso, como passa a cobrar dos pais isso também. Então, ela é uma grande difusora dessas boas práticas de sustentabilidade. As crianças podiam trocar um brinquedo velho por revistinha ou simplesmente levar a revistinha da Mônica sobre meio ambiente para casa. O pequeno Vitor nem esperou chegar em casa. Olha o Chico Bento aqui. Aqui, olha o Chico Bento. Olha, eles estão indo nadar, filho. Olha que lindo. Olha, o menino tem um monte de brinquedinho que ele não usa, aí ele divide com as outras pessoas. Aí tem uma alimentação bem legal. Olha quantas frutas que tem aqui. Aí ele pode brincar em outro lugar também, porque ele vai ficar com saúde. Isso é muito legal, né? A educação tem que começar assim, pequenininho. Isso facilita lá na frente, né? No caso, para aprender a não comprar tantas coisas, para aprender a dividir. Muitas vezes a gente tem um monte de coisa em casa que não utiliza, a gente pode doar. De acordo com a gerente de consumo sustentável do Ministério do Meio Ambiente, a campanha também convida os pais a estabelecer uma nova rotina com os filhos. Uma rotina de que quando elas ganham um presente novo, elas dão aquele brinquedo antigo que elas já não brincam mais, que é para desestimular o acúmulo e o consumismo. A criançada se jogou na brincadeira, de perna de pau. E pintura de rosto. Um dia tão importante, a retribuição de tudo isso é o carinho, que não custa nada. São as crianças o maior motor da mudança.